Tá cansado de procurar e gastar muito para formar um trilho de LED? Vamos falar sobre isso! Adaptáveis, os trilhos podem ser utilizados em diversos ambientes, com ou sem forros de gesso, longos corredores ou mesmo objetos que você queira destacar, como um quadro ou bancada. Disponíveis nas cores preta ou branca, você pode optar pela cor da luz amarela, para ambientes mais aconchegantes, ou a branca, para locais que precisam de atenção no ponto que você vai iluminar. Seu grande destaque são seus spots de luz de policarbonato, alinhados a um trilho feito de alumínio, o que torna o produto extremamente leve. Opte por uma das três potências disponíveis, 7 watts, 12 watts e 30 watts, tudo para adequar seu projeto de acordo com a quantidade de luz que você quer. Lembrando ainda que você não precisa gastar mais dinheiro com lâmpadas, tendo em mãos um produto lindo e moderno. O mais legal de tudo é que a Avanti preparou um kit exclusivo para facilitar suas instalações. O kit Trilho Elegance vem com um trilho de 1 metro, 13 spots de 7 watts e uma junção linear, pronta para conectar um trilho no outro. Muito prático, né? A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.